O jornalista Wesley Tetchel capota carro a caminho de um velório lá em Sinop, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, perdão. Na manhã de hoje, quarta-feira, dia 8 de março, o aprentador do Banco Geral Mato Grosso, da TV Vila Real, afiliado da Record TV Mato Grosso, Wesley Tetchel, sofreu um acidente de carro na cidade de Sinop, no Mato Grosso. O profissional seguia para o velório da sobrinha, acompanhado de sua família, quando teve que desviar de uma carreta que saiu da pista. O carro capotou e foi parado em um matagal, na lateral da BR-163, a 500 quilômetros de Cuiabá, capital Mato Grosso. Em uma publicação em suas redes sociais, o jornalista compartilhou imagens do estado que ficou o carro após o acidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e todos passam bem de acordo com o jornalista. Estou arrasado, meus amigos. Para não bater de frente com uma carreta, sofrer uma saída de pista e o carro capotou por diversas vezes. Estamos bem, graças a Deus. Estávamos a caminho do velório da minha sobrinha, Manuela, um anjo de luz carinhosa, meiga, que perdemos nessa madrugada. Orem por nós. Fecha a arpa, escreveu o apresentador. Então, está aí. Graças a Deus, deu tudo certo. Ninguém sofreu nada nessa batida, que ele teve que desviar de uma carreta. Logicamente, o cara que estava na carreta estava dirigindo doidão, bebeu, fez alguma coisa, possui alguma coisa ilícita. E quase ia causando uma tragédia aí com o jornalista Wesley e toda a família dele. Ainda bem que não aconteceu nada de grave. Que Deus abençoe ele, que a gente ore por ele também. Vamos orar por ele aí, pela família que está passando por esse sufoco. Perdeu a sobrinha nessa madrugada. Meu Deus do céu. Deus abençoe ele aí. Toda a família, que conforte aí a toda a família. Coloque a sobrinha dele em um bom lugar e que abençoe ele. Então, está aí no celular, completa no nosso site, falamaisalarn.com.br, gente. Obrigado, gente.